Fala aí molecada, beleza? Aqui estamos de volta com o Pidgey e bora lá onde a gente tinha parado Vamos ver, acho que aqui, por cima, vamos aqui, o que é isso? Eita, fui muito inteligente e me ferrei, então vou comprar uma uma cosita aqui, que é sempre bom, e vou matar esse logo, vai Tá, vou mandar ele lá para cima, ai, beleza? Ele não sobe, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo Eita, vai ser meio complicado, hein? Boa, obrigado por ter surgido aqui, obrigado mesmo Ah, não! Droga, morremos Então, calma aí, não sei se vai dar tempo não, é melhor a gente não ir Calma aí, vamos deixar isso aqui, ó Droga! Vai! Daí o negócio acaba, já precisou Nossa, por que que aconteceu isso? De boa, vou me matar para voltar com o nosso escudinho ali Ah, droga! Vamos lá, garotinho, vamos lá, garotinho Tô, tô esperto, tô... De boa Tá errado isso Ah, tá, vem aqui, mira para baixo, faz assim Sobe aqui, sobe aqui, faz assim Se ferro, porque não era bem isso Sobe aqui Beleza Tá, tá de boa, tá de boa Por aqui E... olha, tem um... Tinha máquina aqui Bom que eu não gastei nada E você aí? Boa, obrigado Não era isso que eu queria, mas... Tá bom Ai, ai Droga Caímos Caímos Droga Vamos ver se a gente consegue pegar ele Aê Olha só, o azul toma uma porradinha e morre Não sabia Não, droga, desperdiceia Desperdicei Ah, não Ai Droga Olha, eu não sabia Vamos tentar matar o azul Olha só, não sabia Boa Legal Então, o vermelho Ele vai junto Caramba, viu Vamos tentar aqui Subir bastante Olha só Ué, ele morreu Sacanagem Sacanagem Ah, tá Eu tô de saco cheio de você Morre assim Tá E vamos matar esse vermelhinho Calma aí Que eu tô na sede Eu quero esse aqui Pronto E agora como eu vou chegar até lá em cima Vamos tentar assim Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí A gente vai sugando, não é? Aí Acho que eu entendi como ele mata esse bicho Aê 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 Ele puxa E agora Como é que a gente vai Já sei Usar aquela estratégia Assim, ó Ó, galera Tem que pular Ah Ai, que saco Sério Isso vai demorar demais Eu não vou tentar por aqui, não Tentar pelo outro lado mesmo Ah Cai Morri Droga Eu já tava lá do outro lado Bom, galera Eu vou passar aqui Daí quando eu passar Eu volto aqui Galera Eu já tô aqui, ó Já tô aqui não Eu tô aqui ainda, né? Mas eu não Eu escolhi não subir, né? Porque Eu não sei, na verdade, como sobe Essa é a verdade Ah, bichinho Eu tô farto de você Pronto Opa 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 Tá, eu vou passar Porque eu não sei como passa ali Como sobe Eu nem tentei, na verdade Fazer do jeito que eu tinha falado Mas Ai Calma Calma Caramba Caramba Eu tô tentando destruir todos Porque Já sabe, né? Olha só como eu vou matar eles Ah, não era assim que eu ia matar Mas tudo bem Se foi assim Tá bom O importante é matar o bichinho Tem um Paranauê ali Ai, ai Ai, ai Deu errado Deu ruim Olha só Vamos ver Ahn Como é que eu vou fazer aqui Tá, agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo Então Vamos ver se a gente não destrói todos Aqui Não, 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 não Droga Tá Vou ter que acabar Porque não vai adiantar Olha Tem Tem tudo isso pra passar Beleza Já tenho uma ideia de como fazer Ó Venho por cima mesmo Daqui Eu vim Vim Desço Desço Ai, não era pra descer Era pra passar direto Beleza Daqui Vamos ter que ficar aqui Tem que ficar aqui E agora se ferramo Nos ferramo Vou tentar Fazer um suicídio aqui Ai, consegui Consegui Deu ruim Deu ruim Deu bem Afinal das contas Deu certo Olha só Essa caixa Fica Vamos ver É, ele ficar relançando ali Então Vamos comprar Não temos Pra comprar Opa Esse aqui não dá Esse aqui não dá Ui, ui Nossa Que apelação Tá Então vamos passar por cima Aqui Essezinho Ai, ai, ai Vamos por cima Né Vamos fazer direito Nossa Eu destruí o que não tinha nada a ver com a história Tá Acho que foi destruído Aqui não dá Não acredito que ele cuspiu na minha cara ainda Olha de novo Onde está a estrelinha Está aqui Ai Estrelinha Estrelinha Ui, olha no meu pezinho Se alguém mata ele Matou Lá de baixo Matamos Opa Esse aqui Não Mandei pro lado errado Droga Vamos subir Vamos subir Vamos subir Aí, sobe Aí Beleza Vamos bem Estamos bem Não Temos que passar Ah, maluco Maluco Do céu Eita 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 Não Ai, ai Deu Ah, fica aí Não vai ser derrubou ele Aí, consegui Ai Ai, caramba Eita Que perigo Vixe Aí, destruímos Vai, eu não quero mais nada Vou passar aqui logo Boa Conseguimos Foi meio estranho Mas conseguimos É o que importa Tá, vai começar Ficar difícil, né Ai, caramba Ai, passa Passa Aí, beleza Nossa Tomei um susto Por isso que nessa parte não tinha Mas tudo bem Obrigado Obrigado Muito inteligente Matamos ele Já Ai Ai, ai Não Sacanagem 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 Do caramba Nossa Na testa Na nossa testa Foi boa Nossa Nossa Veio uma estrelinha De merreca Aqui Não fala outra coisa Olha só Calma Calma E agora Acho que eu não usei muito a minha cabeça Calma aí Eu me matei ali Porque, ó Parece que tem uma Cossita Aqui, ó Parece que não São todos Que a gente Precisa destruir Vou já mostrar O porquê Tem isso aqui, ó Vamos passar Vamos passar Ah, não Vou tentar de novo Vamos matar aqui Vamos morrer, na verdade Vamos se matar Passar aqui Tá, beleza 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 Tá indo Aos poucos A gente vai conseguir Ai, ai, ai Boa Beleza Usamos a cabeça Beleza Estamos aqui Não, era só cancelar Vamos tentar de novo Acho que eu não preciso Me matar É Ah, nossa Eu faço mais difícil Calma aí, galera Eu vou passar isso aqui Eu vou ter que passar isso aqui Beleza Vou conseguir, hein Eu vou conseguir agora, hein Não sei porquê Que eu tô vindo aqui Mas Já que tem isso aqui Vamos utilizá-lo Vamos utilizá-lo Passemos até aqui Foi uma ajuda Que a gente recebeu Mas Ainda tá difícil o negócio Acho que a gente consegue assim Vamos pegar aquela bombinha Abaixa Ou pego Ah, não dá pra voltar Não dá pra voltar, galera Bom, vamos comprar aqui Bom, vamos comprar aqui Porque essa aqui é muito importante ter Vamos só até o finalzinho aqui E a gente acaba, galera Aqui Demoramos pra caramba Passar aquela parte ali Mas Foi, né O importante é passar Demorando, mas passamos Tá Uma partezinha simples aqui Pra Não ficar tão chato Parece que quebrava ali Não sei, hein Tá certo, galera A gente conseguiu passar Depois de um tempo E esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um gostei Se vocês gostaram bastante Dê um favorito aí pra gente Inscreva-se no canal Quem não estiver inscrito Então Um abraço Tudo de bom E é isso aí